Quando você fala que você vai reunir a bancada, é importante que vocês estejam juntos no nosso presidente. O presidente Euriz não faz nada se não tiver apoio maciço dos prefeitos. Então, não vamos nos deixar, às vezes, passar durante os nossos mandatos. Às vezes, a gente fica no nosso município. Então, o foco da gente no município sempre vai ser levar a melhoria para o nosso povo. E, com base nisso, o planejamento se faz cada dia mais necessário. Queria agradecer a oportunidade, ao Patrício Correio da Universidade Estadual de Ferreira de Santana, Dr. Evandro, a parceria e eu sei que, junto com o Euriz aqui, vocês vão alavancar os PPAs da Bahia, porque precisa do planejamento, precisa realmente que você, com a sua expertise de prefeito, bem avaliado na sua reeleição, também ajude esses prefeitos da Bahia, principalmente aqueles que estão chegando agora, a fazer do seu município também um canteiro de obras, igual você fez lá em Nova Iorizia Estadual. Abraço a todos e muito obrigada ao governador João Mello. Aplausos.